O que é que se perde com este incêndio? Estamos a falar do monumento parisiense com mais visitas, com mais pessoas por várias razões e a quase todo o ano. O Sacré-Cœur provavelmente será mais ditado a seguir, mais do que a Torre Eiffel, mais do que o Louvre. Estamos a falar de um sítio onde a árvore de Natal ainda há relativamente pouco tempo estava. Estamos a falar de um espaço que é um espaço de culto, mas também é um espaço de cultura. Quantos concertos, a quantos concertos eu assisti aqui na Notre-Dame de Paris? Temos missa todos os dias, temos o turismo, temos as visitas, temos as homenagens, temos as diferentes congregações que também vêm ao ponto principal do catolicismo aqui em França. E depois estamos numa zona, que são essas ilhas onde nasceu Paris, a tribo dos Parisis. Temos o hospital, temos a prefeitura de polícia, temos os tribunais. E portanto, estamos aqui numa espécie de perca a todos os níveis. Não é apenas a arquitetura, não é apenas o espólio. É também uma certa imagem. Agora, devo dizer que todos os apelos vêm nesse sentido, a reconstrução. E é a única vantagem, pequena vantagem que nós temos perante várias vezes em que a Notre-Dame já ardeu e outros, em outras alturas, com as mesmas responsabilidades, reconstruíram. Nós temos imagens, temos fotografias, temos cartografia, temos exemplo de tudo o que estava no interior. De resto, relembro que algumas das principais obras, inclusive os apóstolos, tinham sido tirados por causa do restouro. Portanto, é evidente que temos que reconstruir Notre-Dame. É evidente que vamos reconstruir Notre-Dame, se calhar, até com mais capacidade financeira do que aquela que sempre procuramos para manter essas diferentes estruturas, esses diferentes monumentos. Mas é evidente que o Paris não passa sem uma Notre-Dame, que ninguém passa. É um monumento parisiense, francês, europeu e mundial. E é isso que nós estamos a querer, a preservar, mas para isso é preciso primeiro ver a ponta que fica dignificada.